Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar na InLab, vai usar pelo link, exclamação InLab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino, e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né? E joga. Boa noite, ganhou ou perdeu? Ah, o que você acha, moleque? A gente ganhou, nunca perdi. Ganhamos, velho, otário. Tirando, moleque. Ah, criança de merda. Eu até vi aqui a carreira, matou 10 mulheres, com certeza. Não, não vi a carreira não, sai fora, mano. Não vi a carreira. Não, vamos ver. Se você ver a carreira, acabou a amizade. 15 e 18 tá bem, pô. 8 e 19? Ótimo. Não, e o MVP ali em cima? Não, mas 8 e 19, no 13 a 11, cê pesou, hein? Ah, mas se eu te contar o que aconteceu... Caralho, foi comigo no time, cara. Foi o dia que eu tiltei, que eu tiltei, não, que eu tive problemas. Lembra? Contra o Leox. Lembra, lembra. Tá desculpado. Caralho, me afundou, nem lembrava. Mas, mano, olha ali, olha o jogo de Sage. Olha o outro de Cypher. Olha o de Sage, eu terminei 19... Não, sempre sem mim, velho. Sempre comigo é só 8 bonecos. É lógico, você é ruim. Mosquitão também, Mosquitão é foda, velho. Contra o melhor homem do Brasil. Comigo, joga de brinco. Caralho, é que cê não pega os momentos que eu quero fazer inovações. É isso, é isso. Só pega o conteúdo, né? Não pega o foco. Entendi. Só o conteúdo. Só o conteúdo, tá ligado? É, todo mundo sabia que era verdadeiro. Eu achava muito bom. Ô, meu irmão! Como assim? Fifa's é meu irmão. É seu irmão? Se alguém quiser... Aham. Fala, Fifa, seu gordo. Ah, perguntei se tinha vaga ainda, caralho. Eu tava na InLab, não vi. Ele é legal? Ah, pode dar um teste. É, pode, pode. Vem teste também, devéle. Se quiser jogar essa partida com nós... Caralho, eu te... É mentira, é mentira, é mentira. VVL meu hoje me deu muita bala, through down 1. Vai daqui, zon. Tá jogado o quê, Fifa? Mamamof. Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, tipo. Eu completo também. Tem, esquerda, esquerda, esquerda. Nossa, a He ficou no pé de todo mundo, velho. H pegou eu ainda. Chani, a janela é sua, tá? Vamos, vamos. Meu Deus, cara. Que porra, tem três aqui. Eu levei todo o dano possível, velho. Fodeu, vai dar para aqui, velho. Não quero mais jogar. E sempre na bandeira. 63 em 2. 2 meados, 2 com 30. 1 com menos 80. Ah, já foi. Cara, eu levei uma Kaer. Eu levei uma C4, eu levei uma Choque. Eu levei tudo também. Eu levei tudo. Eu estou frustrado. Vamos aqui, vai dar muito bom esse Rauch. Isso eu sentindo. Bora, 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 bora. HA, punga do Bomb, taquei. Ricarregou. Valor, dash para rena. Meio, venho, meio. Ricarregou. HA, que é isso? A Reis está aqui também. Tem bomba, tem bomba, eu acho. Porra. Que isso, mano? Ah, o cara veio o ombro para mim, velho. Ixi, 2x2, guys. 2x2. Ah, que lixo, ele me varou, mano. Mas se eu não dou a Kao do Xande, eu tinha ganhado. Não, você tem que ter vergonha de plantar, acho. E o Chupetia, esse pau Chupetia, eu tinha que plantar ainda. Ah, pode ser. Eu tinha ult também, né? Eu podia ter ultado um corpo. Recorre, recorre. Voltou, voltou. Eu vou subir nele, velho, hein? Você está sozinho com a Spike, hein, Fifo. Deu back, deu back, está chegando. Vai ter flecha de choque na hora de plantar, Fifo. Cuidado, cuidado no plant, cuidado no plant. Não, mas eu não entendi. Começou uma gritaria, Guilherme, não sei o quê. Eu fiquei tipo, ok, quem é Guilherme? Eu não entendi muito bem, sendo eu. É. Está de gosto, está de gosto. Ai, se foder, Fic, você não aguenta mais, cara. Tem dois, tem dois ainda aí. Ai, sabia, velho. Feno. Meu Deus, TVL. Que caralhinha, né? Boa, ficha. Só na vingança. Foi dada largada, foi dada largada. Abre aqui, Ben, a mira agora. Vamos ser, vamos ser long, velho. Devogar essa, devogar essa. Mano, o cara está de reino outado, cara. Ah, ainda morri, velho. Meu Deus, mano. Você tem que virar para ela. Ah, não, velho. Já não é, garagem, garagem. Mais um, velho, mais um. Costas. Mais um para B, mais um para B. Estou plantando para você, Fifo. Estou plantando para você, cover, cover, cover. Não, 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 não. Cover. Tem gente enxerar nela. Tentei. Mano, cara. Ele está diantinho, mano. Double Doors. Deus da Fel. Caralho, de trivela essa última bala. A última bala foi no desespero, tá ligado? Aquele desespero de, tipo, preciso matar o cara de Odin. Cara, é grave, é. Eu sei controlar o spray. Calma. Come ele, come ele, Vixen. Come ele, engole, engole. Meu Deus, mas... Ah, ele me acertou, Vixen. Meu Deus. Deixa eu pegar orbi. Deixa eu pegar orbi que eu tenho ult. Onde estão escondidos? Solta-se. Tem um ali muito lendado, tá? Olha só, olha só. Split para ele, guys. Quebra esse aqui. Pô, esse é o segredo. Deve nem pra caralho, velho. Acho que está de bomb já. Está de bomb, né? Você deve ter tomado um HS Vara. Dois CT. Dois CT, dois CT. Dois CT. Ah, não. Tem um costo. Tiroso, tiroso, tiroso. Sei lá. Resta um mínimo. Aí, lá vai DVL. É o DVL. Que tirei. Tá, estou com 10 de vida, Vixen. Tem para esse, eu tenho para esse. Vou cortar. Não acerte minhas balas, não. Estou falando, cara. Olha o Bergan que ele é no meu time. O quê? Olha essa. Tem logo. Short para caralho, short para caralho. Tem que dar uma smoke, dar uma smoke. Mira, short para mim. Mira, short para mim. Tô mirando, tô mirando. Tomo gas, tomo gas. Vou jogar para vocês. Vou jogar para você. Então, tem dois short. Tirei cara, short. Tirei cara. Tem bug? DVL. Não, não. Bunguei os dois no roto. Pode vir em costas. Dois aqui, dois aqui. Voltou, voltou o short. Voltou o short. Não pode vir em costas. 70 da Raze. Jogou demais. Jogou mal. Calma, calma. Raze, menos 70. Casta um mínimo. Boa, perfeito. Minada, minada, minada. Muito obrigado, meu amigo. Você pode jogar um operador? Não, não tenho dinheiro nem para mim. Eu vou te dar bug. Pega a bug aqui. Eu vou te dar bug para você. Vai sair daqui. Sai daí, sai daí. Eu vou atrás do homem. Tô limpaçeta. É, rola longa e rápido. Tô indo ao céu, tô indo ao céu. Peguei. Tira a cara, tira a cara. Mais um lá, direita, direita. Tinha arma, Xande? Tinha, Phantom, Phantom. Eu não vou conseguir descer daqui, eu acho. Vai se f***. Tudo fundo, velho. Tudo fundo. Fundo bom. Direita, direita. Caralho, eu tirei a... Ah, não confiei. Ah, não confiei que ia ter um cara ali, mano. Não é, não é, não é, não é. Botou o trap e saiu. Meu Deus, errei. Tem C. Sim, só sai da C. Sim, só sai da C. Vai ser para baixo, vai ser para baixo. Não, não existe, Fuka! Não consigo, cara. Estou cego. Garante, garante. Garante, garante que vai ser meu. Garante, garante. Gato aqui, gato aqui. Tudo na smoke! Tudo na smoke! Let's go! Se você morresse... Se o Fifo morresse ia xingar você, velho. Por que? Porque não era pra fazer isso. Mas ele me beitou, eu tava beitando ele, eu tirei todo o bagulho pra ele. Não, tudo bem, você me matou ainda, por isso que eu tô xingando. Matei ninguém, matei ninguém. Ah, não. Não pode xingar. Por isso você merece mais xingar. Você é boa, hein? Já o server aqui, tem mais aqui, mais aqui. Tô voltando, tô voltando. Depois vou caçar long pro C. Depois vou caçar long pro C. Ó, vai roxa aqui. Ia ser roxa aqui. Vira a short, via a short! Tô olhando a short, tô olhando a short. Tô olhando a short. Short é meu, short é meu. E logo na volta, logo na volta. Meio, meio. Quieto! Vira a cara, quebra a cara. Vira a cara. Vira a cara. Vira a cara. Vou cravar de alto, calma, cheque. Mais um 120 no homem. Matei, matei. Vou cravar a short agora, vou cravar a short. Tá bom. Cadê o short na boca? Matei. O último tava meio, tava meio. Tava meio, tá meio B aí. Cuidado aí, ó. Calma, chega aqui. Clipa essa jogada pra mim, alguém, mano. Por favor. Clipa a jogadinha pra mim. Matando todo mundo na smoke. Meio smokado. Câmera aqui do Cypher. Mas não passou, não passou. Arrindo a haze aqui. Ainda não, ainda não. Ainda não. Tem uma queima B. Matei um de AWP. Deixa eu jogar primeiro, deixa eu jogar primeiro. Deixa que eu jogue primeiro. Cuidado C, cuidado C. Um voltou, um voltou pela janela. Matei mais um. Ai, caralho, tá uma maçana. Tem um embaixo, tem um embaixo, tem um embaixo. Tem um. Tem um cara no Fennon. Fennon, joga... Mano, valoriza que eu vou tentar o Ace, velho. 4x2. Trolei. Menos 130, 130 do homem. Um com 10 de vida. Ai, eu vou ficar aqui na A ainda. Não vi onde foi. C, eu tô C, eu tô C, eu tô C. No Bomb. Os dois Bomb. Não, tá longo, tá longo o time. Boa, caralho. Vou valorizar. É isso, let's go. Falei pra você que ia terminar o MVP do jogo ainda. Bora. Pode mocar. Greg, só peguei. Tira nada na rapa. Só me trade, só me trade. Não tem esse negócio aí, não tem nada. Vamos, vamos, vamos. Tem que pegar. Tem que pegar. Choque e Dart, sai daí. Filho do estoque. C, 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 C. Acabou, acabei zó. Acabei zó, acabei zó. Acabei zó, acabei zó. Não, trola, eu tô com um de vida, guys. Quero adoro. Dois CT, dois CT. Dois CT. Tô caravado, tô caravado. Tô com um de vida, deixa que eu jogo. Acabei zó que cê tem, cuidado. Em cima, na real. Se eu morri de cima, foda-se. Tô virando de céu pra você, relaxa. Tô virando de céu pra você, relaxa. Vai, o que tá... Comeu, comeu. Voltou? Bala aí, mano. Boa, caralho. Vamo, porra. Eu segurei bala, porque ele ia vir no reload. Boa. Muitos aqui, muitos aqui. Não sei se é B ou 2 doors, mas... Ah, vai ser. Mano, a Heise tá aqui. A Heise tava na A, viu? Pode ter ido pro meio. Mais dois. Dois CT. Valoriza. C, 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 C. Mano. Puta fogo em cima da janela. Esses caras fazendo o quê? Cara, de susto, Vic, sim. Mano. Vai, eu tinha escutado, tinha escutado. Onde ele tava? Tava embaixo da janela. Teleportou pra algum lugar aí. Tô meio marcando se ele virar. Ele passa, acho que é seu, Ticho. Fiquei. Teleportou aqui na A. Pra algum lugar. Ou foi pro meio ou foi pro short. Foi fake pra eu avançar. C4 tá no meio ainda. C4 tá no meio. Mano, só ficar parado de jogar junto. Ele provavelmente tá pegando espaço lá na C4, Ticho. Mano, acabou de ter par aqui do lado, véi. Mas ele pegou... Esse barulho já foi parada na janela, sim. Posso avançar ou vocês acham... Para. Você que sabe, mano. Vai ser o round. Eu acho que vai ser de novo. Meio, 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 meio. Cheio de bola. Tô indo, calma. Espero que eu dou a escada da janela. Pega a gente costa. Plantando. Vou abrir, hein. Passou, parou, parou. Ah, pra direita, pra direita, pra direita. Tá pra A. Ixi, defuso a metade, defuso a metade, pelo menos. Cancelou, cancelou. Boa. Olha só. Olha que virada é gostosa. Nossa, que round foi esse seu, Xande? Papai voltou, papai voltou. Vem comigo. Faz o L, caralho. Valeu, rapaz. Prazerzão. Valeu, valeu. Valeu, DL. Faz o L. Faz o Xande. Faz o B. Faz o 4. Faz o Xande. Beleu, gucken curioso, pamaz. Calma sua. Mais, esconde. scroll compartilharna água em disturbed parte. Aleluia, p800 do Exrupção. P turbo, nervous. Organiza, central do Exubers, rocavo Estimulou. Despertarعة. Vamos lá.